Muito obrigada. Bom, então, antes da gente encerrar, de fato, posso passar para você, Gui, já? Isso. Na verdade, a gente vai fazer a sistematização dos debates para pensar, como eu havia dito, em encaminhamentos práticos que podem ser tirados a partir das presenças e das ausências também. As ausências também são respostas importantes para a gente pensar em encaminhamentos futuros. Então, evidentemente, a sistematização mais completa a gente não consegue disponibilizar agora, mas o Guilherme fez um esforço de tentar levantar alguns dos principais pontos trazidos. Acho interessante dar essa devolutiva para vocês, até para que a gente possa manter, continuar esse debate e esse diálogo em relação a esse tema. E aí, na sequência, eu passo para a Fabiana fazer o encerramento também. Bom, gente, na verdade, aqui a gente vai fazer essa ata completa, como a Isadora falou, depois disponibiliza. Só alguns assuntos mais reiterados aqui, que mais surgiram nas falas, constantes em falas diferentes, que são pontos, então, para a gente atentar. Um deles é o avanço nas políticas das ações afirmativas, para além da inclusão, para além só das cotas, da reserva das vagas, para as questões de acompanhamento, de permanência, de monitoramento e de padrões e processos para os estudantes, para os professores, para poderem monitorarem a eficiência dessas políticas, ou seja, avançar para além da inclusão. Uma coisa também muito presente é o fortalecimento das comissões de validação, de avaliação, para que elas ganhem essas funcionalidades e para que se tenham critérios mais claros sobre a identificação, por exemplo, dos traços de fenotipia. Ou seja, se conseguir ter nessas comissões mais eficiência, aperfeiçoando essas comissões. Há sugestão também reiterada de que as universidades tenham essas comissões de validação e de avaliação em momentos diferentes que sejam mais eficientes, talvez antes da primeira fase ou dos momentos dos vestibulares que ganhem eficiência na hora de validar. a proposta de que haja políticas para coibir os fenômenos de violência contra as pessoas que são cotistas, que entram pelas reservas de vagas, mas também contra os coletivos que sofrem essas violências coletivas identitárias, que representam as minorias, os segmentos mais vulneráveis, LGBT, etc. O combate, enfim, à violência epistêmica. A institucionalização de políticas de direitos humanos nas universidades. Outro ponto que surgiu bastante. Criação de espaços para que os coletivos, os espaços de representação, mas as próprias universidades possam debater entre si as medidas que estão sendo tomadas. Retroalimentar o debate. Uma preocupação também que apareceu várias vezes é o que se fazer com as vagas que foram ocupadas pelos fraudadores, pelas pessoas que entraram fraudando o sistema. E aí surgiram algumas propostas diferentes, recolocar as vagas nos vestibulares subsequentes, colocar essas vagas para discussão, enfim. Não está concluído aqui, mas a preocupação é o que fazer com isso. Outra questão que apareceu bastante também é sobre a efetividade dos canais de recebimento das denúncias e de processamento das denúncias. E aí uma das questões que surgiu é o aperfeiçoamento das ouvidorias para que isso seja feito, protocolos que tragam algum padrão de encaminhamento dessas denúncias, a devolutiva para os que fazem as denúncias e procedimentos que sejam dignos para aqueles que vão receber a denúncia, mas também para aqueles que estão fazendo a denúncia a ponto de não perseguir, não prejudicar ninguém nesse processamento. Uma questão que veio para a defensoria, que acho que é importante a gente processar por aqui, que é como a defensoria pode contribuir no encaminhamento dessas denúncias, como a defensoria pode receber essas denúncias e ajudar também nas denúncias que surgem nas universidades. Outra preocupação, que acho que surgiu em uma ou outra fala, sobre segmentos específicos que são objetos das cotas, e aí surgiu especificamente a questão dos pagos, que está relacionada aos números, acho que surgiu na Unicamp também essa discussão, sobre a insegurança dos estudantes se inscreverem como tal, e isso também precisa estar presente de alguma maneira. As políticas de cotas serem acompanhadas com boas bancas de aferição, que se reflitam na representatividade, que se reflitam também na participação dos professores negros, mas não só para não sobrecarregar esses professores que são minorias, mas que principalmente essas bancas estejam imbuídas da compreensão sobre as políticas de cotas, acho que Educafo chegou a falar isso no começo e reiterou depois, o protocolo, já foi dito, o protocolo para o padrão de denúncias, a prorrogação das cotas por mais 10 anos, no sentido de ter ainda resultados concretos para serem avaliados, o incremento da formação das ouvidorias, já disse isso, e mais respostas das direções das universidades, das procuradorias, das gestões, sobre as denúncias que são feitas, e por último, que eu anotei aqui, uma maior atenção às comissões dos estudantes e aos coletivos que se organizam para acompanhar esses temas nas universidades. Bom, esses são só manchetes, gente, depois na hora de compilar esse direito vai ter mais assuntos que surgiram. Sim, só reiterando, assim que a gente tiver essa sistematização, então a gente disponibiliza a vocês através dos contatos também que vocês deixaram aqui com a gente. Obrigada, Isadora, obrigada a todas e todos. Muito brevemente, já foi feita a sistematização, eu só queria registrar, além do agradecimento ao convite para participar e seguir nessa luta por parte da Defensoria Pública da União, queria parabenizar o Núcleo de Diversidade e Igualdade Racial na sua pessoa, parabéns pela realização dessa importante audiência pública, essa foi uma manhã muito rica de troca de experiências, compartilhamento de boas práticas, de reafirmação da luta, afinal de contas as boas práticas são resultado de luta histórica dos movimentos, eu queria deixar isso registrado mais uma vez, porque nunca é pouco fazer esse registro, principalmente no momento em que a gente vive, de grandes desafios no âmbito político, na nossa sociedade, em relação às pautas contra majoritárias, e aqui a gente está discutindo e debatendo um importante tema, eu queria registrar esse cumprimento, Isadora, à realização dessa audiência pública, porque acredito que esse é um espaço de luta e de resistência que deve ser valorizado e priorizado, nesse sentido eu não posso deixar de registrar, que lamento muito as ausências, não sei quem exatamente foi convidado e não pôde vir, mas eu gostaria de lamentar a ausência, porque esse é um debate prioritário, esse é um debate necessário, então, além de parabenizar, eu queria agradecer por todas as falas, nós na Defensoria Pública da União, também fiz todos os registros, além de aproveitar os registros do Guilherme, para a instalação de um procedimento, para que a gente já tenha esse acúmulo dessa manhã de hoje registrado, para os próximos passos, registrando aqui o compromisso, parte da Defensoria Pública da União, desde logo, de difundir as falas e as preocupações que foram colocadas aqui, e além de, obviamente, receber e articular em conjunto aqui com o núcleo, as demandas específicas que dizem respeito à esfera federal. E, especificamente, para concluir, em relação aos pleitos, queria só destacar que me chamou muito a atenção, a gente estava pensando mais no foco nas políticas de cotas, que precisam ser aprimoradas e discutidas, e a questão da fraude e tudo mais, mas fazer também o registro de que esse contexto de violência, e da dificuldade, não só da questão do ingresso, mas depois da permanência, seja na universidade, seja nos cargos públicos, precisa ser debatido, porque a gente realmente enfrenta o racismo institucional e graves retrocessos de incitação à violência, criminalização de movimentos sociais, criminalização de todas as pautas contra majoritários de defesa dos direitos humanos, e, obviamente, o racismo é flagrante essa tentativa de calar e de criminalizar qualquer luta pela igualdade racial. Então, esse é um momento que a gente precisa realmente unir esses esforços e registrar, por fim, que em relação a essa questão, pensando nos protocolos e tudo mais, a violência, só lembrar que a gente fez, inaugurou o observatório, o observatório da intolerância, da violência política, que foi uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado, em que nos somamos, nós, a Defensoria Pública da União, naquele contexto pré-eleitoral, e que pretendemos que continue, porque, afinal de contas, se trata, esses episódios registrados aqui, seja nos espaços públicos, com banalização, tratando como vandalismo, isso é um absurdo, tem que dar o nome, se é racismo, é racismo, se é misoginia, é misoginia, é disso que se trata, não pode ser banalizado. Também tenho dúvidas com relação ao caminho da criminalização, porque sabemos o que a criminalização leva, em termos de encarceramento e etc. Não sei se as instituições realmente sabem lidar de forma contra-majoritária, através da criminalização, só fazendo esse registro também, porque é mais um desafio, mas deixar, talvez, esse espaço, dessa iniciativa, para ampliar nesse sentido, em relação ao debate que tivemos aqui hoje, que é o Observatório da Violência, ela não é só do contexto político, e sim do racismo estrutural, histórico, que nós temos na nossa sociedade, e que hoje em dia, em razão de contextos políticos, etc., ganharam voz, e que não podem, de forma alguma, ter esse tipo de espaço, depois de tanto que nós já conquistamos, e de um caminho tão longo, que ainda queremos conquistar, em termos de progressividade de direitos, nós realmente temos toda a condição, a partir da luta, dos movimentos, etc., de unir esforços com as instituições de resistência, de defesa de direitos humanos também, para impedir esse tipo de violação de direitos humanos. Obrigada, Isadora. Só para nos despedir aqui também, antes da Isadora concluir, eu queria mais uma vez, deixar a ouvidoria da Defensoria Pública à disposição, aqui em nome do ouvidor. Vocês sabem que a Defensoria, como instituição, tem um papel fundamental na defesa dos direitos humanos, na defesa das populações vulneráveis e do acesso à justiça, e a ouvidoria acaba tendo um papel, nesse sentido, muito importante, de tornar a Defensoria permeável aos movimentos sociais. Tornar a Defensoria aberta para que demandas cheguem e alcancem. A Fabiana foi muito feliz em dizer que a gente vai enfrentar já um momento político muito difícil e vai ficar cada vez mais difícil. É muito importante que as instituições que lidam com os valores democráticos, com respeito à Constituição, com acesso à justiça, e com o atendimento da população que mais vai sofrer a partir de agora, nesse momento, estejam atentas à defesa desses direitos. Então, a ouvidoria está atenta à defesa desses direitos. Todas as falas que vocês trouxeram aqui têm a ver com isso, têm a ver com a defesa dos direitos dos negros, dos indígenas, das pessoas em situação vulnerável. Então, vejam na Defensoria e na ouvidoria parceiros para que a gente possa trabalhar juntos a partir de agora. Então, nos acessem, podem estar à disposição para chegar na ouvidoria, para a gente tentar articular movimentos maiores nesse sentido. Então, tudo que a gente vai discutir, discutiu aqui, que vai ser encaminhado, vai ter um encaminhamento prático também lá na ouvidoria. Então, a gente se coloca inteira à disposição para isso. Parabéns para todos e todas. E é isso. Obrigado. Bom, gente, então, para finalizar, eu queria agradecer enormemente a presença de todas e todos, dos coletivos, das instituições aqui representadas, a Unicamp, a Unesp, particularmente. Agradecer a presença também dos núcleos de consciência negra, da USP, da Unicamp, da Frente Procotas, da Unicamp, a presença e participação também da Educafro, para a gente, assim como também da professora Elisa Lucas, que também tem travado um trabalho muito importante para garantir a efetividade da política de cotas no âmbito dos concursos públicos, municipais, notadamente. Então, a presença de todas e todos aqui para a gente é muito valiosa. Como a Fabiana falou, eu concordo, eu acho que o debate foi extremamente rico, a gente consegue confirmar algumas hipóteses de que a gente tem um panorama de fato difícil, um desafio grande à frente no que se refere à efetivação da política de cotas. A gente conseguiu aqui levantar diversos desafios relacionados à política, desde a garantia de que a pessoa beneficiada, favorecida com o ingresso facilitado na instituição, seja de fato a destinatária da política, ou seja, pessoas negras, até garantir, pensar em políticas de permanência dessas pessoas nessas instituições e ter políticas institucionais também voltadas para impedir que essas pessoas sejam assediadas, sejam violentadas dentro desse espaço universitário. Para a gente é muito importante trazer esse debate nesse momento também pelo seguinte motivo, como todas e todos sabem, a gente vive um momento de questionamento da própria política de cotas em si, mas para a gente é muito importante no núcleo e institucionalmente que a gente não tenha uma pauta reativa tão somente nesse cenário que a gente está vivendo. Existe toda uma construção histórica, existe todo um respaldo legislativo visto tudo da igualdade racial, via convenção para eliminação de todas as formas de discriminação racial, existe todo um marco jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que reconhece a legalidade, a legitimidade, a convencionalidade e a necessidade das ações afirmativas num país como o Brasil, que é um país profundamente desigual, racialmente falando. então a gente quer trabalhar e vai continuar trabalhando com essas premissas, entendendo que o nosso desafio nesse momento é garantir a efetividade dessas políticas. Então, para a gente é muito importante no NUCA continuar tendo uma agenda positiva em torno dos desafios que nós estamos enxergando para essas políticas existentes. É importante que a gente não fique apenas trabalhando na perspectiva de reagir a eventuais retrocessos, mas que a gente continue com as nossas agendas propositivas, positivas em relação ao tema das ações afirmativas e diversos outros temas que fazem parte da nossa agenda antirracista. Dito isso, eu gostaria de deixar claro alguns pontos que, para o Núcleo especificamente, são bem pacíficos. Para a gente, sem dúvida, há necessidade diante desse quadro que está sendo apresentado aqui na audiência, mas com o qual a gente já tem tido contato há mais tempo, é indiscutível para a gente a importância de mecanismos de hétero identificação, a insuficiência da autodeclaração para garantir que as políticas de ações afirmativas atinjam os seus reais destinatários, que é a população negra. Então, da nossa parte, há um entendimento muito tranquilo de que esses mecanismos de hétero identificação nesse momento histórico que a gente vive são essenciais. Também, enquanto mecanismo de hétero identificação, nos parece que o modelo das comissões de aferição da condição de candidato negro e indígena, que esse modelo de comissões é também um modelo importante. É um modelo que tem se revelado importante a partir das experiências concretas que a gente tem observado. E é válido lembrar que o Supremo Tribunal Federal, na ADC-41, reconhece a validade do funcionamento das comissões enquanto um dos mecanismos possíveis de hétero identificação. Então, a gente, na linha também do que o STF já discutiu, a gente entende que as comissões têm sido um mecanismo importantíssimo de hétero identificação e garantia da efetividade da política. Nós estamos muito engajados nessa questão do combate e prevenção às fraudes. Eu acho que é importante combater as fraudes, mas a prevenção também é uma... Como prevenir, como inibir? Essas são questões também muito importantes para a gente e a gente vai tentar aproveitar ao máximo as sugestões e as propostas que foram aqui trazidas para pensar em que tipo de modelo a gente pode recomendar eventualmente para as instituições. E para a gente estar muito claro também a importância de que as universidades, as escolas técnicas, as faculdades tecnológicas tenham mecanismos claros, protocolos claros, padrões claros, publicizados para recepção de denúncias de fraude. Então, assim, a gente pretende também intensificar o nosso diálogo com as instituições e aqui, mais uma vez, eu agradeço enormemente a presença do professor Juarez Xavier, a presença do professor José Alves de Freitas Neto, que nos possibilitam mesmo esse diálogo próximo sobre caminhos para que as instituições também, pelas suas vias autônomas, possam construir canais para recebimento e acolhimento e apuração dessas denúncias de forma célere, garantindo o devido processo, contraditório, é claro, mas dando um retorno para a comunidade acadêmica. Eu reforço o pedido que eu fiz anteriormente de que os relatórios relativos ao acompanhamento das políticas, que as documentações relativas a casos de fraude sejam encaminhados para o núcleo para que a gente possa realmente ter um diagnóstico o mais preciso possível em relação a essa situação das fraudes no âmbito do Estado, tá? Então, eu vou falar novamente o nosso e-mail, é núcleo.discriminação sem tio e sem acedilha arroba defensoria .sp.d de dado é de escola f de faca .br Queria salientar que existe um protocolo administrativo interno do núcleo voltado para essa questão das fraudes à política de cotas étnico-raciais nas universidades, escolas técnicas e faculdades tecnológicas, inclusive a sistematização dessa audiência pública vai ser encartada nesse procedimento administrativo Qual a importância disso? Porque a gente formaliza assim a existência dessa pauta dentro da defensoria e garante que ela seja que seja dada continuidade a ela independentemente de quem esteja à frente do núcleo independentemente dos mandatos que são bianuais Queria salientar também na linha do que a Fabiana já falou a existência do Observatório da Violência por Intolerância que é uma iniciativa conjunta da Defensoria Pública do Estado e da Defensoria Pública da União e que a gente construiu essa iniciativa justamente para o recebimento de denúncias óbvio que não são só denúncias de discriminação por intolerância ou mesmo por homofobia transfobia lesbofobia racismo ocorridas no contexto universitário a gente recebe denúncias mais amplas o observatório foi criado num contexto eleitoral como a Fabiana falou mas por hora a gente entendeu que seria prudente mantê-lo e portanto existe via site da Defensoria Pública do Estado tem link também da DPU né Fabiana então vocês podem acessar ou o site da Defensoria Pública do Estado ou da União vai ter lá um link para acessar um formulário é um formulário bastante simples para encaminhamento de denúncias também a gente se coloca à disposição das universidades para discutir formas de lidar com essa questão do assédio e da violência dentro das universidades né a gente se coloca à disposição para pensarmos juntos em políticas em estratégias para lidar com essa questão estamos absolutamente disponíveis para esse diálogo então eu acho que isso para finalizar eu queria só reforçar o convite a vocês para participar do evento que a gente vai ter aqui à tarde o tema do evento é 130 anos de abolição inconclusa perspectivas emancipatórias em face do genocídio negro esse ano o núcleo de defesa da diversidade e igualdade racial da Defensoria está completando 10 anos de existência o Valdir falou aqui das conferências da Defensoria Pública foi através de uma conferência da Defensoria e da participação da sociedade civil que foi proposta a criação do núcleo até então não existiu um núcleo específico para essas temáticas então isso reflete um pouco essa permeabilidade da Defensoria à sociedade civil que o Guilherme salientou na fala dele então esse ano o nosso núcleo completa 10 anos de existência em razão disso e também por conta do dia da consciência negra a gente está organizando uma série de debates a gente fez um cine-debate no dia 6 e hoje a gente tem o segundo evento da nossa programação a partir das 14 horas a princípio a gente vai ter uma palestra do professor Adilson José Moreira que é doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard ele vai falar sobre abolição inconclusa desafios para a construção de um direito antidiscriminatório na sequência a gente vai ter uma outra mesa sobre genocídio da juventude negra e papel do sistema de justiça criminal vão debater com a gente a Dina Alves que é doutoranda em Antropologia Social pela PUC São Paulo e coordenadora do Departamento de Justiça e Segurança do IBCCrim ela vai falar um pouco sobre a pesquisa dela de mestrado intitulada Res Negras Juízes Brancos Análise Interseccional da Produção da Punição também vai estar com a gente o professor Luciano Góes que é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina professor do curso de pós-graduação da Universidade Católica também de Santa Catarina vai falar um pouco sobre a sociologia do sistema de controle racial brasileiro e por fim a gente vai receber também a Deise Benedito que é perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura especialista em relações raciais gênero e política contemporânea política criminal e penitenciária a Deise vai falar para a gente sobre tortura e maus tratos o código jurídico da dor tem cor então estão todas e todos convidados para continuar conosco aqui à tarde a gente tem a princípio está previsto para as 14 acredito que a gente tem um pequeno atraso de uns 15, 20 minutos porque atrasou também o término da audiência pública mas vocês estão todas convidados a gente também vai ter um evento no dia 24 no Vale do Ribeira sobre educação escolar quilombola no dia 29 a gente vai ter um evento super interessante em parceria com o Museu Afro Brasil a gente vai receber a Patrícia Hill Collins não sei se todo mundo conhece é uma feminista negra internacionalmente conhecida que tem uma contribuição muito importante sobre o feminismo negro pensamento decolonial terceiro mundista etc e aí a gente vai contar também com a presença da ex-concessão da professora Eunice Prudente que é a primeira e única professora negra da Universidade de São Paulo como debatedoras então vai ser a tarde no dia 29 no dia 30 a gente também vai fazer um debate que é o último sobre a questão do novo nome da Estação Liberdade que agora virou Estação Japão Liberdade a gente quer problematizar um pouco essa questão da identidade da luta por representação e de território como é que a questão do racismo pauta essa luta por representação e essa luta por ocupação sócioespacial digamos assim a gente vai receber a Ana Maria Gonçalves aqui eu não sei se todos conhecem mas é uma mulher negra brilhante autora de Um Defeito de Cor que é uma obra que eu aproveito para recomendar e também a professora Ana Barone da FAO então como a gente tem o contato de vocês eu vou tomar a liberdade de encaminhar a programação por e-mail espero que ninguém se incomode vai ser um prazer recebê-los hoje à tarde e em futuras oportunidades tá bom muitíssimo obrigada gente